Eu gostaria muito de ser o relator, tenho conversado com os líderes para que isso aconteça e vou continuar fazendo a minha parte em relação à CPI, independentemente de ser o relator. Mas seria realmente uma grande oportunidade para mim e seria não só como parlamentar, não só como brasileiro, mas principalmente como um ex-jogador de futebol e uma pessoa que conhece um pouco da história da CBF, eu tenho certeza que eu tenho muito a ajudar como relator nessa CPI. A gente vai ter oportunidade de, através dessa CPI, abrir a caixa preta do futebol brasileiro, principalmente no que se refere a essa entidade maior do futebol brasileiro, que é a CBF, e descobrir definitivamente tudo o que vem acontecendo por baixo dos panos e as escondidas. O presidente hoje da CBF, Marco Paulo de Honelo, deve estar bastante preocupado com tudo o que tem acontecido, com todas as denúncias que vêm aparecendo. E com certeza ele terá o seu espaço nessa CPI, espero eu, para se defender dessas acusações. Essa possibilidade de haver uma CPI lá na Câmara e talvez a possibilidade de haver uma CPMI, também pode acontecer, mas a que foi colhida foi para esse fim, para esse objeto, e é para esse momento que a gente tem que estar voltado, tem que estar concentrado, para que possa ser aberto e começar logo, logo o trabalho. Eu tenho certeza, essa CPI é uma CPI que vai movimentar o mundo do futebol. Através dessa CPI eu tenho, pelo menos, bastante fé e acredito muito que a partir do final, dos resultados positivos que a gente vai ter nessa CPI, muitos outros órgãos sejam investigados, principalmente aquele que é o maior de todos, que seja a FIFA.